Olá, muito boa tarde, está no ar a partir de agora mais um Bom Dia Notícias e na edição de hoje você vai ver veículo furtado é encontrado bloqueado em estrada e também incendiado na região do Alto Uruguai homem com passagens por roubo de abijato é preso com revólver em Erechim indivíduo desobedece e desacata policiais no rali de Erechim e acaba detido brigada da militar da região passa a utilizar câmeras nos uniformes esses e outros destaques a partir de agora no Bom Dia Notícias que já está no ar Boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência a gente já começa o Bom Dia Notícias de hoje no site do bondia.com.br para falar para você de um veículo que foi furtado aqui na região do Alto Uruguai e foi encontrado bloqueado e também incendiado foi durante o final de semana, dois veículos furtados aqui no estado foram abandonados na região de policiamento aqui do 13 BPM, um estava bloqueando uma estrada em Nonoay e o outro estava em chamas no interior de Trindade do Sul o primeiro caso aconteceu por volta das 11 da noite da sexta-feira quando a Brigada Militar de Nonoay foi informada de que no acesso a Rio dos Índios nas proximidades da RS-406 haveria um caminhão atravessado na pista e bloqueando parte da rodovia no local os policiais contestaram tratar-se de um VW 26220 de cor branca com placas de nova prata que se encontrava no registro de furto o veículo foi removido e encaminhado para a delegacia já na madrugada de domingo o corpo de bombeiros de Nonoay foi acionado para combater um incêndio em um Kia Fiesta com placas de vacaria a van estava completamente tomada pelas chamas do trecho conhecido como Estrada do Lobo a Brigada Militar foi acionada e realizou buscas por suspeitos da autoria mas ninguém foi encontrado em consulta ao sistema informatizado foi consolidado que o veículo havia sido furtado no município dele de origem tem mais destaque no site do jornal Bom Dia um homem com passagens por roubo e abgiato acabou sendo preso com um revólver aqui em Erechim foi às 13h10 da madrugada do último domingo quando uma guarnição da Brigada Militar efetuava o patrulhamento de rotina pelo bairro Progresso quando na rua Constantino Poleto os policiais efetuaram a abordagem de um indivíduo em atitude suspeita em revista pessoal encontraram na cintura dele um revólver calibre 22 carregado que foi apreendido junto com sete munições o homem de 39 anos que tem passagens policiais por roubo, furto e abgiato foi preso e levado para a delegacia de polícia onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante após ser ouvido o indivíduo foi levado ao presídio estadual aqui de Erechim tem mais destaque no site do Bom Dia olha um homem desobedeceu e desacatou policiais durante o Erechim Rali Brasil neste ano e acabou preso o fato aconteceu na manhã de ontem, domingo quando a Brigada Militar efetuava o policiamento em diferentes pontos do rali em um local conhecido como Salto dos Verdureiros um espectador tentou atravessar a pista durante a realização da prova e para evitar atropelamentos os policiais solicitaram que ele não cruzasse no local o homem de 26 anos ignorou o pedido de atravessar a via sendo então abordado no momento em que passou a desacatar os policiais ele foi imobilizado e preso, sendo confeccionado no local em termos circunstanciados após ser ouvido ele foi liberado e deverá agora se apresentar à justiça para responder pelo crime de desacato lamentável esse fato que aconteceu aí tem mais destaques olha a Brigada Militar aqui da região passa a utilizar câmeras nos uniformes o destaque, olha a entrega dessas câmeras aconteceu aí aos policiais do 13 BPM na tarde da última sexta-feira, dia 31 e foi feita aí pela juíza Lília Paula Fresman e também representantes do Ministério Público e do Concepro inicialmente foram entregues cinco câmeras com infravermelho que possibilitam filmagens durante o dia e a noite lentes com campo de visão de 127 graus gravação em Full HD, GPS e uma bateria grande com capacidade podendo funcionar até oito horas segundo o comandante do 13 BPM o Tenente Coronel Carlos Augusto Cruz Soares esse recurso propicia aí como e concomitamente o controle interno da polícia além da efetividade probatória muito bem, tá aí o destaque pra você no site do Jornal Bom Dia bom, agora a gente vai falar pra você ainda nesse sistema de câmeras que o sistema de monitoramento eletrônico na capital está envolvendo muitos profissionais está auxiliando em diversos pontos do estado na segurança inclusive aqui no Alto do Guaiga Ocho Borges de Medeiros com Andradas milhares de pessoas passam aqui pela Esquina Democrática todos os dias mas em meio a essa rotina corrida o que muitas vezes a gente nem percebe é que estamos sendo monitorados por várias câmeras 24 horas por dia essas imagens chegam ao Departamento de Controle Integrado que fica na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado 1.118 câmeras são monitoradas 640 ficam em Porto Alegre através desses equipamentos 262 pessoas foram presas em 2019 o operador, usando ali do seu tino policial ele, muitas vezes, ele recupera veículos muitas vezes ele localiza foragidos procurados ele, diante de uma situação suspeita ele lança as imagens no videoall, no telão e passa a acompanhar ali toda a situação que está ocorrendo e passa também a passar as informações ali para as guarnições de maneira mais eficiente Veja o caso deste homem um foragido do sistema prisional que foi identificado pela tatuagem no pescoço E essas mulheres depois de roubarem uma loja foram presas pela Brigada Militar Então é importante ter um olhar diferenciado que a gestão, que a administração tem esse olhar que o videomonitoramento é um forte aliado nessa repressão à criminalidade O senhor sabe para onde que deslocou o carro? Ele foi para essa roda de França ali? Um foro de carro um foro de carro roubado ali por dois elementos um arma de fogo Outro exemplo de como a tecnologia tem sido usada a favor da segurança pública é o sistema de cercamento eletrônico que só este ano ajudou a recuperar 87 veículos roubados ou furtados No momento em que o veículo passa por uma das câmeras ou pelos pardais instalados em Porto Alegre é gerado um alerta para os operadores de vídeo Gerado esse alerta o operador vai verificar a placa se realmente se trata de uma ocorrência de furto ou roubo e automaticamente o pessoal do vídeo já começa a monitorar e também é colocado o alerta nesse sistema LPR para quando passar em alguma rodovia automaticamente quem estiver na linha de frente faz a abordagem e autua em flagrante Muito bem, chegou a hora do nosso giro de notícias vamos acompanhar o nosso boletim regional A prefeitura de Barra do Rio Azul adquiriu mais uma vanha Sprinter na última sexta-feira O veículo foi comprado com recursos próprios e teve um custo de R$ 182.700 De acordo com o prefeito o investimento irá possibilitar uma maior segurança e qualidade para os alunos Em reunião da Amal na última quarta-feira foram abordados temas sobre os orçamentos repassados para os municípios Segundo o presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai a preocupação dos prefeitos está ligada ao aumento das demandas e a diminuição do poder de investimento dos municípios o que pode agravar ainda mais o aumento nos impostos O programa Troca Troca de sementes de Centenário começa a receber as reservas de sementes de milho O município optou por antecipar o processo de reservas para garantir que todos os produtores sejam contemplados Segundo a prefeitura o programa traz vantagens no pagamento e cada produtor pode solicitar até quatro bolsas de sementes Para isso basta ir até a Secretaria de Agricultura e fazer a reserva Legal! Olha, agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em arrumar uma casa maior você que está querendo um apartamento com mais espaço olha, não perca tempo visite agora mesmo a Solar Imóveis um milhão de confiança de qualidade que tem sempre a melhor opção para você que quer aí colocar o seu escritório a sua loja o melhor ponto de localização para os seus clientes e por que não um pavilhão novinho para a sua indústria Todas as opções estão na Solar Imóveis que está no centro do Erechim pertinho da Caixa Econômica da Sete e também no site solarimóveis-rs.com.br Também tire suas dúvidas pelo telefone 3 519-8630 Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis as condições de pagamento e a documentação necessária tudo o que você precisa saber na hora de comprar vender ou alugar o imóvel portanto não perca tempo compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis Já não entenderam os lagos nem do bolo desde que não sabia que ia dar confusão Vamos lá Muito bem vamos agora aos destaques da coluna pente fino com o meu colega Rodrigo Finares já está aqui boa tarde Finares seja bem-vindo Boa tarde que a voz me é cansada estou lutando trabalhou muito esse fim de semana Fala aí com a 8 horas só de narração de Rali Parabéns parabéns a toda a equipe da TV Bom Dia que trabalhou muito e aí eu vi eu acompanhei enquanto não estava lá nos momentos que eu estive também e vi que ele conseguiu passar uma boa imagem para o mundo do que realmente é o Erechim Rali Brasil Muito bem olha destaque da coluna desse fim de semana está aqui o novo presídio de Erechim e os 11 municípios sem asfalto do Alto Uruguai Gaúcho eu recebi a visita do bom dia ele esteve aqui ele entrou em contato de ser o Franciscon e eu comecei a conversar com ele que fez um projeto junto com o Paparigo para o Erechim Rali virar no calendário oficial de eventos do Estado que os dois juntos e eu comecei a conversar com ele algumas questões ele é amigo do vice-governador e mesmo partido do Ranulfo Vieira Júnior trabalharam junto na prefeitura de Canoas secretários então o que acontece ele vem conversando com ele tem um monte de gente envolvida no negócio do presídio nessa semana vai conversar com ele parece que já fecharam a questão das áreas e que a Deboni deve fazer o presídio de Erechim que é uma empresa daqui que hoje está em Porto Alegre e deve custar em torno de 64 milhões de reais tem uma notícia que ele traz vamos ver se se confirma outra coisa que ele diz que numa reunião com o governador as emendas hoje dos deputados federais ela não pode ser para infraestrutura para estradas para saúde e outras coisas e parece que vai mudar a legislação alguma coisa então como não tem o Estado não tem dinheiro para asfalto pode ser que parte das emendas que vai aumentar o valor vai ser se poder usar para asfalto que isso é outra questão boa isso pode ser fundamental para os 11 municípios sem asfalto no Alto Uruguai e outra questão que se discute se é legal ou não é é um tema de cooperação que era a máquina que o Mário Seron de Pereira do Sul comprou uma máquina quente que se não diga as asfalto está inteira então fazer um termo de cooperação para ficar mais barato para os municípios que ela entrou de 30% para ajudar a fazer esse acesso a asfalto no município que falta usar essa máquina que a Prefeitura de Pereira do Sul tem algumas informações que eu colhi com o deputado muito bem vamos aos outros destaques aqui da Coranda Pentefino começamos com essa parte que o PT está mandando boletos para os seus filiados eu recebi de 2, 3 pessoas meio indignadas se não o boleto é um caso para pagar a mensalidade que é 15 reais o semestre que eles cobram não protesta nada mas é uma questão de não ter mais cargos e tal ele estava faltando dinheiro no partido aí eu conversei com algumas pessoas isso aqui é uma coisa legal que depois os caras querem votar nas eleições não pode isso não está com o valor em dia mas eu achei engraçado no momento que nunca mandavam antes hoje o PT está mandando um boleto para os filiados para tentar e ainda o banco inclusive o banco não vou dizer o nome do banco mas o logotipo é vermelho do banco acho que coincidência olha e sem mandato tampão acabou a euforia dos prefeitos e dos veeadores trouxe a matéria essa semana passada o Rodrigo Maia tirou da pauta pode ser que volte mas jogou uma água fria em cima enquanto que não vai ter e aí então ganha o que o prefeito Chiminta disse que ele era contrário o mandato que ele foi eleito para 4 anos eu relembro que eu falei essa semana passada para fazer tudo feliz na vida principalmente no segundo mandato eu ia ficar 10 anos no poder então a princípio não terá vamos aguardar e ver o que acontece e o grande desafio da Havan aqui sabe essa olha aqui são 5 linhas entendeu tem uma repercussão gigantesca na internet gente favorável o contrário me xingando mas é do jogo vocês não entenderam o que eu quis dizer muitos porque às vezes não lê matéria a Havan que não tem um grande desafio qual é que é o desafio que eu vejo nós temos grandes redes a McDonald's fechou as portas aqui a Casas Bahia fechou a porta aqui e o Maxi Atacado que é do grupo Walmart também fechou as portas aqui tudo bem tem outras vezes tem a Magazine Luiza tem a Ponto Free outros que se mantém mas são 3 redes fortes que acabaram fechando isso não é uma crítica a Havan pelo contrário é uma crítica ao perfil do consumidor da hinchinência entendeu então esse é o desafio deles eles vão gerar 150 empregos direto essa semana tem o secretário indo lá para buscar para finalizar o bar para as negociações de Alvaraz e coisa e tal para dentro de 120 dias estar pronto tem que liberar a área e coisa e tal em 120 dias eles põem a loja funcionar então essa que é jogada então o bar está lá para tentar agilizar isso essa questão é no que? o desafio é de manter as portas abertas com uma loja provavelmente na BR olha permanece ou não no governo quem que sai ou não sai essa aqui é uma questão que no fim amanhã eu vou trazer toda a repercussão que no sábado de manhã teve amanhã inteira a convenção dos progressistas que era para ser no dia 18 de maio não saiu saiu agora 1º de maio saiu só a escolha de diretório e não saiu o executivo não saiu o presidente tem duas chapas José Montovani e Cacaco Ferre e daí adiar mais uma semana vai ser dia 8 de junho das 9 às 11 horas na câmara mas eu vou trazer amanhã detalhes dessa convenção que teve no sábado e o desdobramento ocorrerá ao longo desta semana e aqui uma outra matéria muito importante o destaque pode subir Marcão porque é quanto se gastou no Castelinho em 10 anos eu não sei isso está sendo votado hoje à tarde na câmara que é um pedido o vereador olha os outros eu vi a pauta na última sexta-feira achei interessante porque você gasta muito mas você não vê resultado você gasta muito então ele quer saber tudo o que você gastou ao longo do tempo para ver se vale a pena ou não deixar fechado então eu acho que depois que eu tiver essa informação nós vamos divulgar que é interessante saber e o edital deserto na câmara de vereadores logo que o outro assumiu como presidente até eu fiz uma matéria ali no início de janeiro ele disse que ele queria que falta uma reforma muito tempo os pisos as questões que não está lá grandes coisas na câmara de vereadores só que fizeram o edital e no dia 29 abriram nenhuma empresa apareceu que achou muito barato de 40 mil reais com mão de hora de material ter que refazer os cálculos o preço orçado então não apareceu ninguém para fazer achar muito pouco 40 mil dinheiro público dinheiro público então essa questão então essa e amanhã o foco vai ser sim em cima da questão dessa comissão do PP onde muita gente passou por lá o MDB passou por lá o PSDB passou por lá o PDT passou por lá o PP é um partido tradicional todo mundo quer o Helóis Anela estava lá a velha guarda que é um partido tradicional estava lá mas amanhã eu vou trazer detalhes de uma reunião que foi tensa e promete-se ter uma semana muito tensa para escolha no próximo sábado muito bem e isso vem naquilo permanecer no nono governo tem a ver com quem será escolhido o novo presidente muito bem obrigado finade até a próxima até a próxima até amanhã olha nós vamos agora para um rápido intervalo bom dia notícias volta já casa de carnes rincão gaúcho a melhor carne da cidade está em novo endereço agora na avenida Pedro Pinto de Souza 433 venha conhecer nossas novas instalações continuamos com a melhor carne da cidade com cortes diferenciados também atendendo com assados sábados domingos e feriados como novidade agora contamos também com acompanhamentos de massas maionese polenta frita venha nos conhecer a casa de carne rincão gaúcho também assa a carne que você precisar venha conferir rincão gaúcho a melhor casa de carnes da cidade agora em novo endereço na avenida Pedro Pinto de Souza 433 telefone e whatsapp 549-9912-9353 soma ato ou efeito de combinar a reunião de partes que formam um todo uma totalidade para Aurora Alimentos a soma é o que nos fortalece há 50 anos a soma do campo e da indústria a soma de pessoas determinadas afinal somos mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa dos brasileiros alimentos de excelência essa é a história da Aurora a história de todos nós uma prova de que cooperar dá resultado quando pessoas vêm antes dos números quando gente conta mais que tudo ontem, hoje e no futuro somar carinho, dedicação e respeito resulta sempre numa grande história de amor Aurora 50 anos a soma de todos nós o que acontece se juntarmos a chopada beneficente dos amigos o clube da saudade e o clube caixeiral o maior baile do ano com a qualidade da chopada tradição do clube caixeiral e a superestrutura do saudade o melhor baile do ano dia 19 de junho véspera de feriado a partir das 21 horas com banda Navesom toda vez que eu vou eu volto eu vou eu volto assim de briga mas eu não sou o clube do ano marino e nós dois e apague todos os vídeos que fizemos banda virtual ela te levanta ou derruba de vez o que eu tô passando o que eu tô passando não desejo a ninguém é de amor o meu desgosto e o seu moço mais banda Vento Negro essa gaita tá tá enfeitiçada essa gaita tá tá enfeitiçada não consigo mais parar vou tocar essa danada Gledurã o mais gostoso do mundo com um sorriso que acaba com tudo e um cheiro tão delicioso que ficou grudado e não sai mais de mim Mike Romani quando eu vou pra balada minha mãe se irrita diz filho chega de festa filho sai dessa vida venha para o maior baile do ano ingressos a 25 reais com camiseta a 50 reais mesa no palco 6 pessoas e combo de vodka 400 reais camarote 15 pessoas 15 camisetas 100 litros de chope acesso a poltronas e mezanino 2 mil reais ingressos limitados necessário também a doação de 1 kg de alimento por pessoa na entrada maiores informações pelo telefone 54-999-5874-39 venha para o maior baile do ano internet para jogos Crerau Telecom para redes sociais Crerau Telecom para estudar Crerau Telecom para trabalhar Crerau Telecom para se divertir Crerau Telecom para os negócios Crerau Telecom para a família Crerau Telecom A internet A internet para o que você precisar Crerau Telecom Lojas em Erechim Getúlio Vargas Sananduva e também agentes autorizados em toda a região Em 30 segundos Em 30 segundos Um posta Outro compartilha Outro comenta Outro comenta e discorda Xinga Briga Desfaz amizade Espalha notícia Cria uma hashtag Outro faz um vídeo Faz um live Faz textão Manda mensagem Manda print Faz meme Comenta no lanchonete Tu briga com o que comenta no lanchonete Faz uma camiseta Faz uma página Discute no bar Antes de todo mundo descobrir Que era só um boato Nunca se precisou tanto da imprensa Prestigie a programação de aniversário de 55 anos de Jacutinga Um lugar para se viver Dia 1º de junho Sábado Aniversário de Jacutinga Chegada da chama itinerante Celebração religiosa Entrega de obras à comunidade Almoço do município Corte do bolo de 55 metros Exposição de artesanato e da agroindústria Show com a banda Indústria Musical No Salão Paroquial A partir das 10 da manhã Música Dia 2º de junho Domingo Final da Taça Jacutinga 55 anos Sub-14 Ginásio Municipal A partir das 16 horas Dia 3º de junho Segunda-feira Sessão Solere dos 55 anos de Jacutinga Na Câmara de Vereadores A partir das 19 horas No dia 8 de junho Sábado Baile Regional da Terceira Idade No CTG Rincão Amigo A partir das 14 horas Dia 9 de junho Domingo Festa da Paróquia Santo Antônio No Salão Paroquial Dias 17, 18 e 19 de junho Segunda, terça e quarta-feira Jacutinga pelos olhos do povo No Museu Municipal Prestigie 55 anos de Jacutinga Um lugar para se viver O esporte é um bom motivo Para nos reunirmos em cooperação Mais de 15 mil participantes Entre mais de 100 municípios Da área de atuação da cooperativa Todas as regionais da Cooperalfa participam Maior evento esportivo cooperativista do Brasil Vem aí Copa Alfa 2019 Lazer, esporte, cooperação Seis modalidades esportivas Futebol suíço, livre e sênior Bocha rolada, masculina e feminina Canastra e truco mistos Em junho e julho Acontecem os peneirões nas filiais Em seguida, 10 etapas regionais Mato Grosso do Sul Alto Uruguai Gaúcho Planalto Norte de Santa Catarina São José do Cedro Chaxim Campo Erê Quilombo Águas de Chapecó Coronel Freitas e Chapecó Outubro em Chapecó A grande final com as regionais da sede da ARA Troféus, medalhas E uma bela viagem para o centro-oeste Aos grandes campeões Copa Alfa 2019 Lazer, esporte e cooperação Inscrições pelo site www.coperalfa.cop.br Portal do Associado Até 31 de maio de 2019 Recebeu, chapelou, puxou para a esquerda Que jogada incrível De Nilson Show, hein? Que jogada incrível Mais incrível mesmo é a promoção Poupar na Cressol e a jogada de craque Além de poupar, você ainda concorre a 1 milhão em prêmios São 4 High Loops, 10 HB20 e prêmios de 10 mil reais Prepare a comemoração A jogada de craque é você quem faz Poupe e participe E segue o jogo Lançamento lá na frente E o juiz é o para Em Erechim, IPTU em dia é garantia de retorno Educação e ensino de qualidade Saúde, unidades básicas e novos equipamentos Assistência social digna e eficiente Milhares de metros de asfalto Pague o seu imposto em cota única com 5% de desconto até 15 de maio Ou 3% de desconto até 15 de junho O imposto também pode ser parcelado em 6 vezes Você paga e Erechim ganha mais Erechim ganha mais Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis Muito bem, voltamos no nosso intervalo E vamos agora aos destaques do impresso digital E também as últimas informações da área do esporte Olha, tá na capa do jornal Bom Dia do Fim de Semana Adrenalina Lama e muita diversão garantida No Erechim, Rali Brasil Que enceou nesse domingo Com vitória na categoria geral Aí dos carros Lá que correram do Paraguai Gustavo Saba Pela quinta vez Também o destaque Brigada Militar Passa a utilizar câmeras nos uniformes Tem a coluna Pente Fino Que você viu agora Na agricultura Em 5 anos 4.064 produtores abandonaram A atividade leiteira Aqui no Alto Uruguai Isso devido a queda do valor do produto Tem a opinião do leitor Para quem está acompanhando a gente O BD Multiplataformas E no geral Estado reconhece município Como modelo em gestão de transporte escolar Tem mais informação Para quem está acompanhando a gente A top do Enem O Ergis Oferece curso gratuito De preparação universitária Fim de semana Também o caderno BD Saúde e sinais Que indicam a síndrome de burnout Fique ligado e veja Quais são esses sinais É um dos destaques Do caderno de saúde Os classificados do Bom Dia Na área de educação Acadêmicos visitam Empresas da região Na Universidade Federal Fronteira Sul E rota turísticas Áureas parte 1 Caminhos de vivências Culturas Hábitos E etnias Polonesas Mais informação Tem a coluna do Igor Miller Aqui Que também tem destaques Para você na área de segurança Informação nas câmeras De vídeo monitoramento Que a gente mostrou agora As variedades do Bom Dia Olha No esporte O Brasileirão De ouro no G4 O Ipiranga Venceu nesse fim de semana O time do Volta Redonda No Rio de Janeiro Por 2x1 Com essa vitória O Canarinho aí Assume e entra no G4 Da classificação Momentaneamente Nós temos a tabela Marcos Temos a tabela aqui Tá aqui O nosso querido Do Ipiranga Tá no grupo 2 É o quarto colocado Aí com 8 pontos Fica apenas atrás Do Volta Redonda Que fica com 9 O Remo Que joga logo mais Está com 11 pontos E o Juventude Que também venceu Nesse fim de semana Segue com 12 pontos Se o Ipiranga Se manter Entre os 4 primeiros Ele vai pela primeira vez Ser classificado Para a próxima fase Da Série C Do Campeonato Brasileiro Um fato até então Inédito Aqui para o Canarinho Olha Vamos voltar lá Para o Bom Dia Porque aqui ainda tem Mais destaques Olha O Grêmio Acabou perdendo Nesse fim de semana Por O Grêmio acabou perdendo É isso Derrotou aí E segue Se mantém No Z4 A informação Para você Já já Tem tabela Do Campeonato Série A E também Já o Internacional Venceu Nós temos a tabela Da Série A Vamos botar aqui A tabela da Série A Do Campeonato Brasileiro Olha O Inter Com a vitória Que venceu O Havaí Por 2x1 Eu acho 2x0 Então Qual é que foi O Internacional Vamos ver aqui O Internacional Venceu Está na quinta Colocação Com 13 pontos O Palmeiras Segue liderando Apenas 3 pontos De diferença Do líder O Internacional Já o Grêmio Agora está aí Na 18ª Colocação Somam apenas 5 pontos E segue No Z4 A zona de rebaixamento Do Campeonato Brasileiro Só perde Para o Havaí E para o Vasco Da Gama Que somam 3 pontos Ainda No Campeonato Nacional Vamos falar de Rali Olha Tem o Erechim Rali Brasil Que aconteceu Nesse fim de semana Muita lama E emoção garantida Para todo mundo A gente tem Um vídeo especial Preparado Pelo pessoal Do site Rali BR Que a gente vai mostrar Para você Ver um pouquinho mais Como foi essa festa Logo mais tem reportagem Na TV Bom Dia Te liga Se eu conseguir chegar em primeiro Não tem nem palavras Para descrever Nesse momento Eu quero correr em casa Ficar em primeiro lugar Na categoria Eu quero correr em primeiro lugar Eu quero correr em primeiro lugar Eu quero correr em primeiro lugar Se inscreva no canal. 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 E aí